Essa é a PT-92 da Taurus, municiada em 9mm e com capacidade para 17 munições. Eu vou mostrar porque essa é uma incrível arma. Essa Taurus vem na plataforma Beretta, que a gente já sabe mais ou menos o que você ganha. É algumas travas boas, sistema de segurança de slide bem eficaz. Além de tudo isso, achei uma arma com um preço muito bom. Dá só uma olhadinha. 7.600 por uma pistola na plataforma Beretta é realmente um preço bom. Se você for comparar com algumas Sig Sowers importadas que estão em 16 mil, você está pagando metade do preço por uma pistola de alta qualidade. E eu trago muitas armas da Taurus aqui, muita gente reclama e fala, ah, Taurus é ruim, não sei o que. Mas cara, se até o Hitchcock, que é um canal de armas americano, o cara é literalmente especialista em tudo. Eu nunca vi ele falar nada errado de nada arma. Ele estava dando ótimos elogios nessa pistola, vocês podem ter certeza se quiser, dá uma olhada no vídeo dele também, fica à vontade. E tem vários reviews dessa pistola pela internet. E você consegue ver que todo mundo fala bem dela, do grip que ela tem, do recuo, da parte da double action que ela tem, que você usa o safety para fazer o cão voltar. Então é uma arma que realmente está em um patamar mais alto, mesmo para Taurus. Os vídeos malucos desse cara que também é do Nordeste dando uns tiros com essa arma aqui, se você quiser dar uma olhada. Gente, por favor, se vocês forem manusear a arma em um ambiente aberto, sobem muito cuidado, porque acidentes podem acontecer. Então armamento é algo que tem que ser muito, muito bem olhado, supervisionado e sempre tem que estar numa área safe. E uma informação muito interessante sobre essa arma aqui, em 1992, essa foi a arma oficial do exército, né, feita pela Beretta mesmo, numa fábrica aqui em São Paulo. E aí, o que aconteceu? A Taurus acabou comprando as máquinas da Beretta depois que ela saiu, né, de São Paulo, do Brasil. E acabou começando a fabricar na mesma plataforma de Beretta que eles fabricavam. E aí deu o próprio nome, né, a 92, e acabou sendo, para ser sincero, uma das melhores pistolas 9mm que a gente tem da marca Taurus no Brasil hoje. No slow motion dá para ver a ação dela e como ela é precisa. Vocês vão ver alguns outros vídeos de armamento, que a armão levanta muito. Essa é uma pistola que eu teria, eu compraria, mas eu compraria ela em cromo, que eu acho ela muito mais bonita em cromo. Ela é um pouquinho mais cara, mas nada demais. O meu nome é Lucas, eu faço reviews aqui para a internet, e você acabou de assistir mais um... Lucas Review.